O mês de fevereiro já começou e com ele, claro, que a galera já pintou também aquele clima gostoso de carnaval. É isso aí, no último dia 20, São Luís escolheu na eleição da corte do carnaval, Pablo, o rei Momo de São Luís. E é ele que a gente recebe, grande Diego, que está aqui. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Diego. Seja bem-vindo. Como que é, Diego? Você está feliz? Claro que está feliz. Era um sonho seu. Estou muito feliz de poder estar participando, fazendo parte da corte do meu mês do carnaval. No ano que a ilha comemora 400 anos, eu acho que já tem um marco. E São Luís está bem em alta. Sempre esteve, mas na verdade, nesse ano. É, nessa coisa da cultura. E é principalmente também por conta de ser tema, do jator. Então, assim, fazendo uma relação direta entre tudo, acho que a importância do carnaval é o que prevalece, o que importa. Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte dessa corte, esse ano. Espero poder desempenhar bem o meu papel. Ainda mais de ser ganhado. Lógico. E poder desempenhar bem o meu papel, né, durante esse período todo do carnaval. E é isso aí. Diego, e teve uma polêmica desde o carnaval, acho que ano retrasado, né? Ano passado. Ano passado. Teve uma polêmica que nem foi só aqui em São Luís. Em todo o Brasil teve aquela coisa que o rei Momo tinha que ser gordo e tal. E aí, em Salvador, deram uma modernizada. E essa modernizada chegou aqui em São Luís, né? Tivemos o Cadu, que foi o primeiro saradão, digamos assim. E como que é participar dessa polêmica também, sendo um rei Momo saradão, digamos assim. Bem, só para deixar claro algumas coisas, é porque, assim, não é que mudou, que deixou de ser gordo para ser mais grosso, sarado. Na verdade, houve uma mudança no regulamento, né, no Brasil inteiro. Onde esse ponto de ser gordo já não era um critério principal. Ah, entendi. O regulamento ficou aberto, qualquer pessoa que tivesse interesse está participando do concurso. E aí, falou que, assim, teve esse atrativo, né, por conta dessa questão, dessa mudança, onde não se chama essa obrigatoriedade, por assim dizer, desse critério de ser gordo. E ano passado foi o primeiro rei Momo, né, que não tinha aquele padrão de ser gordo, né, com o Badu, que já foi o biotipo mais ou menos falecido comigo. E, assim, realmente foi um boom, né, o lutar muito de ti, ai, meu Deus, e agora? Né, São Luís está fugindo da coisa da tradição, mas eu acho que, como eu falei, sempre falo nas entrevistas, o que interessa realmente, em verdade, é a alegria que o carnaval proteciona. Independente de qualquer coisa, de ser gordo, de ser gordo, de ser gordo, entendeu? É o carnaval com alegria, e é isso. Exatamente. Tem muita gente que não entende, que não sabe, que não vai assistir essa festividade. Eu queria entender como é que é feita essa escolha, são júris, são votos, é secreto. Assim, eu ouvi um preparatório, né, uma escolha, uma seleção, né, tanto das mulheres, quanto para o homem, né, a procura pela formação do elenco de mulheres, sou bem maior, né, teve uma procura bem maior, um número bem maior de participantes de homens, já teve um número mais reduzido, né, acho que foram quatro, cinco participantes. E a grande maioria dos participantes não tinha um padrão, né, gordinho, na verdade só tinha um, que era gordinho, né, os demais todos eram mais magrinhos e tudo. E aí, assim, houve alguns ensaios, né, antes da apresentação individual de cada um, teve uma coreografia montada em conjunto dos homens com as mulheres, depois teve a apresentação individual de cada um. E foi isso, o ensaio, né, um mês antes do dia 20, né, já vão ter nos ensaios, né, semanalmente, para poder, no dia, todo mundo fazer bem o seu papel. E aí, como você frisou também, não foi escolhido só o rei Momo, né, foi escolhido toda uma corte carnavalesca mesmo aqui em São Luís. Exatamente, né, porque tem a escolha do rei Momo, né, sou eu, e tem a escolha da rainha, que é a Neogira, né, a primeira cruceza, que é a italiana, e a segunda cruceza, que é a paloma. E em que que consiste nesse período de carnaval? O que que vocês fazem? O que que o Diego faz no carnaval? É a vida, porque eu acho que, assim como ele tá hoje aqui no nosso programa, né, ele faz agenda, né, vai... Presenças, né. Os carnavais. Isso, a programação oficial ainda não começou, né. Teve o dia da eleição, que foi no dia 20, no dia seguinte teve o baile dos artistas, que é um baile que já acontece há algum certo tempo. No dia seguinte teve o baile dos herês, que foi um baile de criança, né, que a coach tava participando, pra fazer também, ser jurado pra formar a coach Mirim, e assim, mas na verdade a programação oficial começa agora a partir desse final de semana, do sábado. E pelo visto vai ser pesado pro Diego, hein, porque ele tá soando pecas aqui. Imagina só. Obrigado pela sua participação. Obrigado, gente. E parabeniza por ter ganhado, né, essa... Premiação, né. Exatamente. Não deixa de ser uma premiação. Então, muito obrigado e o Rota Positiva tá aberto, não só no Carnaval, o ano inteiro pro Diego sai, pra todo mundo que deve vir aqui. A gente pretende fazer uma grande cobertura de Carnaval, né. Com certeza, tem muita coisa boa vindo por aí. Essa é a novidade. A gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta.